No domingo teve um outro acidente na MG 179, essa mesma rodovia que liga Pouso Alegre a Alfenas. Desta vez o acidente foi dentro do município de Pouso Alegre, no quilômetro 100. Dois jovens estavam neste carro, o Peugeot 206, que saiu da pista e capotou em uma ribanceira. Os dois ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves, foram levados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre.